Notícias do futebol em um minuto. Neste sábado, o Fluminense conquistou o seu título inédito da Libertadores de 2023, vencendo o tradicionalíssimo Boca Juniors na final por 2x1. Em um jogo bastante truncado, muito por conta dos argentinos, o Fusão abriu o placar aos 20 minutos com Cano. Aos 72 minutos, veio o empate do Boca Juniors com lateral a de víncula, mas na prorrogação, novamente, o iluminado John Kennedy desempatando a partida e dando esse título merecido ao tricolor carioca. Lendo o sonhado troféu, o Fluminense faturou cerca de 104 milhões de reais. Após vice na Libertadores, o técnico Almiron pediu demissão do Boca Juniors. Mesmo sendo vice das Américas, a equipe não apresentava um grande futebol. Em 39 partidas, foram 16 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. 51% de aproveitamento. O campeonato argentino está na briga contra o rebaixamento. Apesar da felicidade pelo título das Américas, o Fluminense irá perder dois jogadores importantíssimos do seu elenco. Um deles se trata do zagueiro Nino, que terá como destino o Nottingham Forest da Inglaterra, que irão pagar a sua multa recisória que atualmente está avaliado em 7 milhões de euros, com o Fluminense mantendo mais 20% em uma futura venda. Outro atleta que está de saída do clube é o volante André, que pelo menos na minha opinião é o melhor da posição no nosso país. Foi uma promessa feita pelo presidente ao jogador que, ao terminar essa temporada, ele seria liberado para jogar na Europa. Lembrando que a equipe mais próxima de contratar o André seria o Liverpool, que chegou a oferecer 162 milhões de reais pelo jogador. Na sua opinião, qual desses jogadores irão fazer mais falta ao Fluminense? Deixe aí nos comentários.